fala alguma coisa alguma coisa quantos anos tem? quantos anos eu tenho? 24 tá fica bom minha cara oi gente bem vindos ao meu canal da like gente do céu vocês dois não precisam não vão sair daqui porque tu ta parando e voltando? tá bom então vai oi gente bem vindos ao meu canal estou aqui com o meu irmão velho essa coisa linda e é isso a gente vai gravar o vídeo hoje que eu não sei nem como eu vou chamar isso nem vou segura segura não ai claro vamos lá tá vamos lá errou você vai fazer o bem vindos ao meu canal bem vindos ao canal bem vindos ao meu canal bem vindos ao meu canal hoje hoje a gente vai fazer uma tag de irmãos nossa produção lá na produção está com algumas perguntas e a gente vai responder então são perguntas tranquilas 10 de boas não sei esperamos que sim eu só sei que eu vou ganhar essa aguarde verás vamos ver então ganhar o que é a tag de irmãos eu vou ganhar as perguntas não é de ganhar eu vou responder mais vai ganhar um troféu uma casa para barrer no final tudo nessa vida é uma competição o que é a tag depois tu bota flechas dizendo o que é tag o que é tag então agora foca vai tu vai entender Lucas Neto foca pronto vai manda como você descreve seu irmão com uma palavra trouxa uma palavra é difícil só uma é lindo maravilhoso é eu que tenho que descrever vou dizer que eu sou lindo não te liga meu tu maluca liga e desliga se eu te ligar não me telefona sem um parafuso não tem mais do que uma palavra continue descabeçado pronto próxima pergunta tá bom então a tua resposta pro caio foi o que descabeçado quem é o irmão mais velho eu tenho 84 de alma e o caio tem 12 de alma mas ele é o mais velho tem 24 te conectarei sempre quem vocês tem alguma piada interna tu não falou do teu ano tu tem 21 eu tenho 21 e tu tem 24 quem é o mais velho ela eu tenho 84 vocês tem alguma piada interna além de lemuazida não não quem é mais provável de entrar em uma briga tu cara é tu tu que não pode das brigas ah é porque deixa a briga vem até em mim não tu que procura a briga não é ele e tu e tu meu Deus quem é mais provável que coloque fogo em casa por acidente já quase fez isso várias vezes na verdade quem é mais provável de morrer primeiro em um filme de terror ai me cagam todos cagão sem exceção e burro cagado ainda não é louco não é verdade quem é mais provável de viajar e esquecer as malas em algum lugar só não ela esqueceu só ficou na Alemanha quando ela chegou no Brasil mas a culpa não foi minha não fui eu que deixei na Alemanha mas tu esqueceu lá não esqueci lá cara eles que não deixaram eu pegar minha mala e da outra vez da outra vez quando não sei quem é mais provável de perder uma competição de quem bebe mais mas a gente eu não entendi o que ele falou e conversar antes de perguntar é tu que é mais provável porque tu não viajou porque senão tu deixa a mala é improvável é improvável onde ele saia ele deixava o casaco dele toda viva é eu deixava o casaco não deixava a mala eu nunca esqueci mala foi mais fácil esquecer as coisas do que eu mentiroso é verdade é verdade quem é mais provável de perder uma competição de quem bebe mais é a Mike ele ganha com toda certeza ele bebe muito mais que eu é a Mike cachaceiro 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 não cachaceiro é quem fabrica cachaça eu sou só consumidor o que irrita a sua irmã ou seu irmão o que irrita o que irrita a sua irmã ou seu irmão o que irrita o Caio eu acho que quando alguém fala alguma coisa depois faz outra fica tipo sempre sabe não faz o que falou pra ele acho que isso é uma das coisas que mais irrita ele tipo eu lembro muito que quando a minha mãe tá bom? tá bom? tá bom? não eu lembro muito quando a minha mãe falava coisa ela fazia outra ele ficava possuído da vida que ela fez uma coisa e falou outra isso eu lembro Caio é só uma vez responda uma coisa que te irrita eu te irrito essa ai todo mundo já sabe essa ai todo mundo já sabe essa ai todo mundo já sabe não tem graça vai fala ai vamos pensar fazer barba que não tem não sei ajuda ai olha como ele me conhece o que te irrita? até o Maurides te irrita que não seja verdade mas cara uma coisa por que que o Maurides me irrita? vou ajudar por que que o Maurides me irrita? que tipo de pessoa me irrita? ah se porcalhão verdade verdade não ontem no carro tu chamou ele de porco tu ficou irritado não então por que? por que que eu chamo ele de porcalhão? porque ele é relaxado não por que? eu vou chegar a uma coisa que me irrita muito eu sou muito ligada você é malandro então a pessoa que é? folgada hahaha a pessoa lerda a pessoa devagar isso me irrita a pessoa que não deixa as coisas para depois mas isso é... ótima que louco que louco em pleno de 2022 a era da tecnologia enfim vai passa a volta passa a volta que eu já estou ficando ó se vocês pudessem viajar para qualquer lugar juntos para onde iriam? eu ia falar uma coisa agora mas não ia ser muito bom pronto lá pra baixo ai 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 a minha ideia é mais inteligente isso ia me dar o doce rio depois de arrancar o doce fora eu ia te levar e chegava lá e eu só empurrava vai te levaria para saltar de paraquedas só que sem o paraquedas não não de verdade essa era a viagem que vocês iam fazer juntos não não vamos falar sério agora nós mas é para estar em Londrina é nós queria para estar em Londrina é essa era a ideia faltou só o sim o cash o canal a gente tem a pergunta mais importante de hoje uuuh pera ai pera ai se não esquece né assina lá para tocar o sininho se inscreve gente ativa ativa o sininho já se inscreve deixa o like ai se vocês estão gostando se querem mais e vamos para a pergunta mais importante não deira mais porque eu não estou legal quem é o mais alto? eu eu sou a mais alta gigante eu tenho 1,74 e ele tem 1,50 e 5 verdade aham então vamos ver ai que tudo tá bom mas pera ai 1,74 versus 1,55 aham aonde tirou 1,5 o 5 é do solto tá quanto que tu tem certo? 1,74 eu acertei? de verdade a mãe te falou né eu chutei eu chutei eu chutei eu acertei eu sou muito boa aham próxima qual era a brincadeira preferida entre vocês? se matar brincadeira de lutinha mas é verdade a brincadeira de lutinha a brincadeira de lutinha é assim né quem chorar só podia contar para a mãe que se contasse os dois ia apoiar apoiar a vida hora da vingança tá filmando pode ir rodar os dois cada um cada um cada um cada um com as suas brincadeiras educativas cada um qual era a brincadeira preferida entre vocês dois? então era a briga e qual foi a pior briga entre vocês? quando eu cortei ele com uma faca na barriga eita porra não lembro disso lembra lá na Roma eu tinha 8 anos acho que tu tinha 8 anos ou eu tinha 8 anos meu deus elas eram maléficas desde aqui eu não lembro lembra mãe que eu peguei a faca e cortei ele aqui? tinha um foguinho mas parece ser uma pontinha é é uma pontinha nem lembra que viagem é essa velho qual o coetão? eu já finquei da cara dela em um chão ela já quase comeu grama ah tu quer falar o que? que tu já derrubei do sofá também ah para tu apanhava com os travesseiros se batesse com a mão ali gente se vocês gostaram acabou as perguntas de hoje acabou deixa aí o seu like que ativa o sininho fala assim ó ó tchau galera tchau 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 e era isso tchau valeu é nóis ai meu deus